Cara, vocês já perceberam como a acusação de promiscuidade sensual ou vagabundagem sensual, ela só é feita contra mulheres? Olha só, vem comigo. Vocês já perceberam que essa acusação de ser vagabunda e ser promíscua e vadiagem e tal, essas acusações feitas contra a intimidade e a sexualidade de uma pessoa, elas são feitas somente contra mulheres e garotas. Vocês já repararam nisso, galera, pessoal que me ouve aí? Vocês já repararam que nenhum homem é acusado de promiscuidade? Nenhum homem é acusado de ser vagabundo nos costumes? Perceberam como só mulheres são acusadas disso? Quando elas têm uma vida sexual muito ativa ou quando elas fazem algum ato íntimo ou sexual ou sensual que saia da, entre aspas, norma tradicional da sociedade, fecha aspas. Vocês já repararam nisso? Cara, isso é muito consequência da misoginia cultural da sociedade brasileira, entende? Uma parcela da população, não sei se é muito grande ou muito pequena, mas uma parcela da população não aceita a liberdade nos costumes para as mulheres e para nenhuma outra pessoa que defenda a liberdade para as mulheres, entende? Uma parcela da população é adepta do machismo estatal e da misoginia governamental. Elas querem usar o governo e o Estado para reprimir a sexualidade, especialmente a sexualidade feminina e a liberdade nos hábitos das mulheres com relação à intimidade e expressão corporal, o que inclui o body shaming e o sex shaming. Se vocês já repararam nisso, nenhum homem é acusado de ser vadio, vagabundo ou libertino quando ele faz muita sexualidade ou quando ele tem uma vida sexual muito ativa ou quando, sei lá, ele transa com dez mulheres ou algo do tipo. Ou quando ele se masturba muito ou coisa do tipo. Nenhum homem é acusado de promiscuidade ou de ser libertino nos costumes. Agora, a mulher faz alguma coisa, principalmente relacionada a sexo, sensualidade, ou ela mostra o corpo em roupas de biquíni, fio dental ou coisa do tipo, aí ela é acusada de promiscuidade, ela é acusada de ser libertina, vagabunda e não ter limites. Vocês já repararam nisso? Isso é por conta do machismo estatal e da misoginia governamental que aflige a sociedade brasileira e a internet. Entende? Então, a gente tem que discutir isso. A gente tem que debater isso. A gente tem que combater isso. A gente tem que desmascarar esse machismo estatal, essa misoginia estatal. Entende? Porque isso é coisa do passado. Isso nem do passado é, porque isso não é aceitável em nenhum contexto. Entendeu? As pessoas têm que ser livres nos costumes, nos hábitos e na intimidade. Entendeu? E a gente tem que falar sobre isso abertamente. Com outras pessoas. E não vai ser o Estado nem o governo que vai nos proibir disso. Ou nos controlar. Entende? A gente tem o dever de ser livre. De pregar a liberdade para os outros. E de libertar os outros. O que inclui também, obviamente, as mulheres. Entende? Então, esses são os meus two cents para hoje. E tudo que eu falei aqui, obviamente, sobre liberdade nos costumes para as mulheres também se aplica para os homens. Entendeu? Mas eu foco aqui as mulheres. Mas homens também são bem-vindos, obviamente. E por esse vlog é isso. Se cuidem. Deixem ali no vlog os seus comentários, compartilhamentos, ideias, sugestões, etc. E vamos em frente. Vamos discutir, debater tudo. E tamo junto. Valeu. Falou. Falou. Falou.